Hoje nós vamos escapar do Luffy! Isso mesmo galera, e tá muito legal aqui no Roblox! Sim, tá muito legal mesmo galera, tá muito divertido, olha que bem feito! Bora lá então galera, ver essa novidade com a gente! Sim papis, eu tô muito ansiosa pra todas as partes desse escape, porque parece que tá muito legal! Então vamos lá galera! Vamos, vamos! Que eu tô muito animada, já falei isso? Já, já falou e tá repetindo novamente, então bora lá! Ih, não conseguiu nada! Não, não consegui! Tá, agora a gente caiu e a gente vai ter que escapar do Luffy, porque o Luffy vai estar atrás da gente! Olha o Luffy, Luffy e Luffy, Luffy e Luffy, corre, corre! Corre, 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 ele vai me pegar! Ele sumiu e apareceu de novo! O que aconteceu? Deu uma bugada ali galera! É, deu, fez uma coisa bem... Olha só! Nossa, ele deu um salto ali, eu acho que... Será que ele quebrou a perna? Acho que não! Ah, daí é um Roblox, né? É verdade! Tudo é possível no Roblox! Isso mesmo galera! Tá papis, agora vamos entrar aqui na tubulação, lembrando que eu já apertei o botãozinho, por isso que ela tá aberta! Ó o banheiro, que nojo! Vamos ver, nada, nada... Eita! Nossa, mire galera! Alguém fez as necessidades aqui e não puxou a descarga, que nojo! Merda! É, tá, mas vamos sair daqui rápido, né? Pra sair esse cheiro de quem não puxou a descarga! Bora, bora! Mas papis, você já viu um esgoto de lava? Ele não tá no esgoto, ele está no subsolo! Ah, é por isso que tem lava? Vê lá, ali tem! É, deve ser por isso, né? Tá, agora vamos entrar aqui na boca da caveira e pular os espetinhos! A bola não veio... Espera, a bola não veio, a bola não veio! Agora a gente só espera aqui, coladinho na parede, pra bola não... Não encostar... Não... Não encostar na gente e não mexer! É mesmo, agora vamos lá, vamos lá, rápido, 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 antes que venha outra! Corre, corre, corre! A bola vai aparecer antes! Ai, não apareceu! Tá, espera aí, espera... Minha tela atravessou a parede! Bora lá agora, o que já passou? Tá, agora corre, 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 corre! Antes que apareça outra bola! Corre, corre, corre! Tá... Você escutou isso? Nossa, ele é muito porquinho! Nossa, soltou um baita... É o Zoro, papis! Bora, ele... Nossa, é verdade, o cabelo verde, ó, as três espadas e tudo, cara! Eu nem doeu! Nossa, aí sim! Quem sabe? Olha lá, olha lá, agora tem que conseguir escapar assim e te fatiar agora! Tá, corre, antes que ele me dê uma espadada! Porque ele tem três e eu não tenho nenhum, mas não ajuda! Bora lá, conseguiu! Ah, subiu atrás! Ele desistiu, ele desistiu, eu consegui... Mas peraí, o Zoro não pula? Não, ele só vai até ali, ele tá cansado! Ele tomou muito sake! Muito sake? É, a bebida japonesa lá! Ah, tá! É, ele bebeu muito, galera! Aí ele não consegue nem pular, coitado! É! Tá, agora a gente vem pra cá e... É hora de tomar um refrigerante! Um refrigerante de super velocidade! Tá, agora... Vai! Bora lá! Vai, finge que a gente tá numa corrida contra o Luffy! E a Aninha está na frente! E o Luffy está lá atrás! E a Aninha corre enquanto o Luffy anda! E a Aninha pula enquanto o Luffy fica parado! Então bora lá, bora lá! Rápido, rápido, rápido! Não pode ficar... Vai, 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 vai! Agora o arrotão básico! É, bem básico esse arroto, né, gente? Senão a gente vai ficar rápido pelo jogo inteiro e isso não pode, né? Aí já sai um arroto verde ainda por cima, porque a gente comeu muito brócolis e é isso! Que nojo! Mas brócolis não é nojo, o brócolis é muito saudável! Não, o nojo é o arroto! Ah, tá! O arroto é nojo mesmo! O arroto é bem nojento! É, cara! Tem que subir ali pela tubulação... Abre aqui e sobe! A ventilação e vamos embora! Ó, dessa vez eu não bati a cabeça, hein? Que legal! Tá tudo vermelhinho! Ai, papis, qual a sua cor favorita? Vermelho! A minha é roxo! Então, é... Vamos ver se a gente acha alguma coisa roxa, então... Até agora nada! É, até agora nada mesmo! Nunca vi nada roxo até hoje! Bora lá! Tirando a cor roxa, claro! Tá, mas sobe aqui, que agora a gente tem que focar em fechar as válvulas! Isso aí! Tá, pula aqui... Hop! Agora volta pra lá... Aí a gente vem pra cá... É quase, quase! Hop! Fecha outra válvula, se taca lá, porque é mais fácil... Por que é que se mata? É mais fácil de voltar aqui em cima, é mais rápido! Ah, entendi! É mais fácil me dar um hit do que voltar! Ah, mas isso aí é pro de noob! Por que é noob? Por que é noob, tem que ir na raça! Eu faço de propósito! Tem que ir na raça e não aparecer lá em cima! O que é ir na raça? Ir na raça e passar na moral, sem atalho! Hum... Ah, então eu não vou na raça! Eu vou na... Na vira-lata! É, lá! Só na... Na vira-lata! Nos atalhos! É, nos atalhos! Então vamos lá, que agora é parkour! Bora! Pula, pula, pula... E aí, mais um trecho! Pera aí, tá tudo branco, papi! Isso aí é a poeira aqui na... É poeira da... Ah, é poeira? Grudou na parede e aí ficou branco? Não, é... Sei lá! Ficou cinza! Coisa doida, né, galera? Suja... Eu não sabia que sujeira grudava na parede! Você sabia? Não sei! Você que tá falando! Você também falou! Eu não, eu falei que é sujeira no ar, não! Que tá na parede! Mas a parede tava cinza! Tá bom, né? Fazer o quê? Pera aí! Foi do Luffy pro Naruto! Ah, isso aí virou um... Virou... Virou tudo agora! É, virou anime! Misturou tudo agora! Tá, agora... Só o Barry faz essas coisas! É verdade! Só o Barry faz essas coisas! Ele virou... Ele faz cosplay de uma e... Aí depois ele... Ele prefere outra e faz cosplay de outro! É! Vai entender, né? A cabeça do Barry! Tá, mas primeiro limpa aqui, né? Muito obrigada, Mr. Bean! De novo, de novo! Tá, agora a gente vai dar o hit na cabeça do Naruto, porque se dá na barriga... Tá, dá ali na cabeça do Naruto, coitadinho! Ele explodiu! Já é, Elvis! Agora podemos seguir em frente! Explodir é o básico depois que você derrota o chefe, porque todos eles fazem isso! Sabia? Você já percebeu isso? Já, já! Agora tem essa... O escorregador mais radical do mundo! É, o boneco é todo desengonçado, olha lá, olha lá, olha lá o que aconteceu! Nossa! Eu dei umas rodopiadas, mas tá tudo bem, né? Acontece... Ah, é o Zoro de novo, só que... Baby e adulto! Sim! Só que o Zoro não tem barba, né? E ali ele tinha barba verde! Ali é o Barry's... Ah, ali é o Barry's fantasiado de Zoro! É, é só isso mesmo! Ah, lá, mais um pouquinho, mais um pouquinho, quase passou! Passa, passa aqui no laser, vai junto nele! Até o laser, até as paredes, tudo bobear, tu não consegue ver direito! Verdade! É tudo, tudo vermelho! Parece que só pegaram tinta e falaram, bota tinta vermelha em tudo! Agora vamos lá, então! E agora tem que pegar a plataforma? Sim, tem que pegar a plataforma, colocar ali e ir para o chefão! Então, manda bala! Vou mandar bala! Ô, o que foi isso? Tu tá nervosa? Não, né? Tá longe o negócio? Sim, papis! É que você não sabe a minha força interior! Ah, nossa! Então, manda bala pro chefe com essa força interior no chefão! Sim, vou mandar bala, eu sempre mando bala nele, papis! Eu mando, às vezes, hambúrguer também, que às vezes sai da minha arma, assim, hambúrguer! Começou, chegou! Vamos ver quem é o chefão agora! É o Luffy! Tem até um boneco dele gigante! Olha lá, até o chapéu de espalha, que loucura! Mas por que ele tá dentro da terra? Não, ele tá abaixado só, ele não se levantou ainda, olha lá! Ah, tá! Vamos ver! Levantou! Ah, já entrou! Demorou muito, você perdeu um braço! Uou! Ele ri assim, sabia? Tá, agora a gente tem que dar hit no outro braço dele, porque daí vai dar hit em todo o corpo e ele vai explodir! Olha lá, mais um, mais um! Mais um e acabou! O Luffy vai... Vai, vai, vai! Olha só, olha só que legal a estátua do Luffy lá, do Barry Luffy! Muito legal! Muito, papis! Deixe o like, galera! E um beijinho da Aninha! Tchau, tchau, galera! Tchau, 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 tchau Tchau.